E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais um unboxing de Pokémon TCG com mais um produto lançamento aí, dessa vez a Booster Bot Só e Lua 10 Elos Inquebráveis eu já fiz um unboxing desse daqui no canal e dessa vez eu vou fazer aquela temática nossa que é o Speed Unboxing eu queria fazer um unboxing até instrumental, um negócio mais de boa, a gente vai testar isso aí depois se vocês têm interesse porque às vezes a gente tem que abrir mais de uma cópia aqui, esse produto foi enviado pela Playground, nosso parceiro do canal, muito obrigado esse daqui é aquele para você achar descontraído, na hora do almoço, mais despretensioso nós não vamos fazer um review aqui da coleção, nós vamos simplesmente abrir o mais rápido possível esses Boosters sem falar do seu potencial em si, é só um unboxing, coleção nova, é algo que nos entrete, é algo bom para a gente assistir durante o horário de almoço isso aí, sei lá, é algo sempre bom, então vamos que vamos aqui nós temos um Sr. Meow, vamos mudar o foco Meow, Jodude, Froak, Frogardier, Condutor de Criatura, e é isso vamos seguindo Melmetal Lucario aqui nós temos uma Clefairy, Silmes, Dravos, Cristal de Fogo, Togetic e um Tungrof na minha primeira Booster Box eu tirei 3 Ultra Raras, essa coleção não vem mais Estrela Prisma, tá, então diminui bastante o ratio de Ultra Raras mesmo e infelizmente, aqui temos um Vicavolt holográfico, não tinha tirado ainda e infelizmente, as cartas dessa coleção ficaram meio que mais caras, né, porque o preço do Booster subiu, então a Booster Box agora custa R$ 209,90 mas as cartas avulsas aí continuam sendo um investimento muito seguro pra você no fim das contas eu ainda não tirei o Red Challenge é uma carta muito importante da coleção tem o efeito da busca computadorizada como apoiador ele é uma rara holográfica, então é meio embaçado mesmo a chance de tirar ele é praticamente a mesma de tirar um um Jirashi na coleção anterior, né é uma rara holográfica, no meio de uma coleção grande isso é sempre um pouco difícil Venonete, Iggy Puff, Spearow, Potion 2, Clefable mas, tentar loteria, cara, é sempre muito válido, sabe eu recomendo que você não gosto de falar assim pra você de ah, não abra a sua Booster Box porque eu ficaria triste se eu não abrisse as minhas Booster Box, entendeu abrimos aí um Gabriel Carvalho e a Celesa, o que compra cartas Gabriel Carvalho, é o apoiador que mais sai nessa coleção aí, abre primeiro a sua Booster Box vê se você tira a sorte grande mas não fica abrindo muitas e tentando tirar a carta que você quer não, invista em cartas avulsas Playground aí, sempre com um dos melhores preços do Brasil estratégia do Tenente Search também saindo muito, hein, cara tirando poucas green aqui e tirando... e não tirando red challenge meio preocupante isso, na minha opinião aqui vem uma outra rara, vamos ver o que vai ser tentacul com a Brawler, Sundial, Exílio do Giovanni e abrimos um Hunchcrawl GX para os amantes aí do deck de controle é uma boa tech aí, inclusive com o seu item lá, né, do Crepúsculo esqueci agora, eu tirei na outra Booster Box mas é um item que deixa você trazer o Hunchcrawl GX mesmo ele sendo estágio 1 pra campo no primeiro turno e aí começa o lock, né aí começa o lock louco, você começa já a dar trabalho aí controlando o seu oponente logo de início abrimos o Marcos aqui olha essa foto essa arte essa arte com o Sr. Wiggly temos aqui um Glamial Diglett, Arrow, Tentacruel Pokegear 3.0, baita reprint aqui voltando, essa carta vai jogar bem na outra Booster Box eu tirei apenas uma aqui eu já tiro a minha segunda gostaria de tirar mais unidades dessa carta sem dúvida alguma temos um Murkrow, Odish, Shalandichi, Ilha Empoeirada e um Cotone vamos lá temos aqui um Sanchru, Venonete, Slowpoke, Crocorock, Tungrove e mais nada deixa eu separar o Hunchcrawl porque a gente, pra gente poder tratar isso daí das cartas realmente relevantes que a gente tirou aqui Pokegear seria também uma delas mas eu acho que é muito difícil tirá-lo dali nesse momento Ratatá, Goldin, Diglett, Alola, Pyukumuku Clefla, Glamial espero que você esteja assistindo esse vídeo em HD ele foi gravado e renderizado em HD dá muito trabalho pra nós, demora até mas tudo pra você poder ver as cartas e talvez até ler efeito delas com uma qualidade melhor Raidon Gloom e tiramos um Kyurem holográfico talvez aí uma pegada forte aí pro Rogue esse Kyurem vamos ver aqui começamos com um Bell Sprout de Ken Sujimori clássico Ghastly, Carvanha, Lyron desbravamento da Green não traduziram a Green pra verde eu achei isso um ponto positivo mas é uma carta que eu particularmente queria que saísse mais é uma carta que não vem no deck inicial então eu queria ver ela mais sabe, tá tirando poucas aqui na minha opinião é uma carta que usa normalmente 4 sabe se cada Booster Box estiver vendo uma é um pouco complicado vai ser uma carta que provavelmente não vai ter um preço muito barato também nas cartas avulsas Porygon Aron Seal Cusina Elétrica por Ugly e um Codibuzinho Seal com Gardevoir vamos sinalizar aqui a primeira metade da box temos um Odish Whopper Cotony Chateau Radar Eletromagnético e só Radar Eletromagnético também bem interessante é um must have pros decks elétricos uma busca muito fácil com a pseudo rotação da outra bola e das cartas que buscam os Pokémon você ter essa busca aí voltada para os Pokémon elétricos voltada para buscar o Dedeni uma grande carta aqui um grande draw aqui também aqui parece que vem uma outra rara também no primeiro Booster aqui desse lado Krabby Lictan Capuz furtivo e tiramos um Tag Team é Rainbow é Rainbow não acredito que eu tirei um Charizard e Regina Rainbow cara, eu não tô vendo ah tô muito rico velho putz caramba mano meu Deus velho eu abri um Charizard e a Charizard Rainbow putz velho meu Deus isso deve ser muito caro tô muito rico cara eu sei que não é o intuito desse vídeo a gente perder tempo com esse tipo de coisa nossa meu Deus velho que sorte meu Deus tô muito rico acho que eu tô muito rico sei lá vou comprar Pokémon Company vou comprar esse jogo agora que eu abri essa carta vamos lá uma Rainbow a primeira Rainbow que eu tiro dessa coleção a minha primeira box não veio nenhuma Meltan High Horn Tangela War Turtle e Maruac é isso vamos lá pelo menos 3 Ultra Raras tem de haver na box vamos ver se a gente abre uma com 4 aqui pra ver que existe pelo menos Pingente de Fada de Habilidade e temos um Lucario Lucario é um dos bons arquétipos aí de você abrir ó uma carta muito boa dessa coleção Volcanion não estamos abrindo ele muito fácil né o deck de fogo ele é um deck que chega caro mas tá difícil de abrir as cartas né meio que justificativo mesmo assim não é fácil abrir Pikachuzeira Grumbling Ghastly Janine Aromatize essa arte do Pikachu ela é insanamente foda é muito bonito mais um código aí olha ele aí velho a gente tirou cara que loucura pra melhorar isso aqui só se abrir um DDN já pensou abrir um DDN aqui Poliweg Eccans Killbone Machadinha de Gelo Gabriel Carvalho é a carta que mais sai dessa coleção Mystery Haves sabe em vez de ser o negócio da green lá em vez de ser o red challenge você abre 3 Gabriel Carvalho na box Porygon Caterpie Clefairy Raidon Weezing dos decks de essa carta aqui vai ser bom pra quem gosta de spread faz o mesmo ataque do Tapococo pra 40 dá 1 de dano em todo Pokémon básico entre os turnos com o seu gás é voltado pra spread né cara spread zera clássico vamos lá pra gente manter a pegada speed aqui não ficar conversar menos fiado possível Torakete Fidget Spinner Tyrogue Baby Reverse é isso Silver Guardia Vorma carta boa aí temos aqui um Sr. Zubat Poliweg High Horde Whipping Bell Caixa Surpresa e um Chateau Reverse Marromeno né bem Marromenos temos aqui um Sr. Jigglet Jigglypuff Bells Pro Cristal de Fogo Lick Lick e nada nada mais nada menos basicamente apenas isso temos aqui um Sr. Sundial Tentacool Coffin Ilha Empoeirada sai muito também esse estádio hein Greninja Holográfico meio difícil tirar ele caramba ele tá de frente um Charizard esse Greninja ele tá enfrentando um Charizard meio louca a arte dele aliás só pra separar pra interpretar coloquem aí nos comentários vocês acham que ele tá enfrentando o Charizard pela arte aí aquela sombra ali temos aqui um Sr. Ratatá Venonete Darumaka Metapod Armadilha Lukoga e um Cabrauler Red a gente nunca viu um Red na vida nunca tirando imagina tirar um Red full art que loucura que deve ser Inkey mas eu acho que a gente tirou a carta mais cara da coleção uma das mais caras da coleção não tem nada que ser reclamado dessa box aqui box abençoada da Playground eu que quero jogar de Rechirant Charizard né putz seria excelente aí Squirtle Salandite Sunshroom Pingente Fada Elétrico Polireal Hypno já finalizando aqui caminhando para os nossos últimos boosters da coleção aqui está a nossa terceira talvez última ultra rara Froak Cabrauler Odish do jogo de artes marciais tiramos de novo dois Runscrolls na mesma box pode isso Arnaldo tá aqui mais um Runscroll então na mesma booster box acho que normalmente variava eu não me lembro de ter tirado duas vezes a mesma ultra rara na mesma raridade sabe na mesma box dois regulares aí dois Runscroll regular não me lembro de tirar algo desse tipo olha nenhum Volcanion nenhum Red Challenge nos meus dois primeiros unboxings é o meu grande ponto aqui preocupante tá ó uma energia tripla de aceleração pelo menos uma por box tá vindo não é uma carta também que deve ser muito deve ficar muito barata temos aqui um Markroll Gligar Melton radar eletromagnético um Blascephalon Baby opa finalmente não tirei na primeira box ele é uma rara não holográfica não tinha aberto ainda é muita carta nessa coleção é bem embaçado tirar as coisas tudo viu bem chatinho mesmo vamos lá nossa última chance Gatsley Togepi Pikachu fodástico Raulter estratégia do Tenente Surge e Slowpoke é isso então o loot da minha segunda box aqui do Speed Unboxing foi um Shiger Shiger Zard Rainbow e dois Runscroll uau velho caramba show de bola demais cara incrível sério incrível tanto que essas cartas são bonitas essa carta é meta tirum galera isso aqui está absolutamente mandando em tudo lá no meta japonês isso aqui vai jogar demais o Pikachu Zecron continua jogando mas isso aqui vai jogar muito bem a minha grande aposta para o regional de São Paulo bom é isso espero que vocês evite evite abrir boosters nessa coleção é uma coleção muito grande invista nas cartas avulsas é o meu conselho porque por esses dois unboxings que eu fiz aqui eu achei meio dramático sinceramente achei meio dramático não vi nenhum red sabe é algo a se pensar nenhum volcanion veio um blasfé em duas box mas fica aí apenas a minha dica espero que os entendedores ajudar algumas pessoas na outra coleção algumas pessoas que compraram por exemplo o Giraxi com a minha recomendação se deram bem então que vocês também se dêem bem que avisa amigo é eu sou amigo de todos vocês pode ter certeza disso beleza gente que todos vocês estejam passando por um ótimo dia fiquem com Deus aquele abraço e brofish dos brothers para encerrar tamo junto valeu demais hein uu tchau tchau